Um abraço a todos, chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal, Futebol Alagoano para sempre. O dia em que Enéas do CRB jantou com Enéas, o famoso e saudoso jogador da portuguesa de desportos. Uma curiosa história que você vai ouvir daqui a pouco em detalhes. Lembrando que todo esse nosso trabalho aqui, em prol do resgate da história e da memória do futebol de Alagoas, tem o apoio fundamental do Sapefeal, Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Estado de Alagoas, Presidente Jorge Bossato. O Sapefeal apoia este resgate da história do nosso futebol. Em 40 segundos, vamos aos detalhes desta curiosa história. Canal Futebol Alagoano para sempre. 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 A sua conexão com o passado. Muito bem. Enéas foi um jogador que se revelou no pequeno Guarani do Poço, no Campeonato Alagoano de 1976. Teve um jogo, Guarani e Santa Cruz de Penedo, no Reino Pelé, que o Enéas fez quatro gols. Foi para eliminar até de CSA e Sorral Viagem. No jogo seguinte contra o Asa, o Guarani ganhou por 2 a 1. O Asa, antigo Asa, a Associação Esporteira de Arapiraca, era um clube, principalmente 76, bem limitado, tanto que foi um dos últimos colocados do Campeonato Alagoano. E o Guarani ganhou de novo 2 a 1, dois gols de Enéas. Logo, seu futebol chamou a atenção, fez outros gols, CSA, CRB, queria contratar o Enéas, mas quem contratou foi o CRB. Em 1977, Enéas já estava no CRB, onde jogou até 1982. Em 1980, o Enéas, jogando pelo CRB, enfrentou a portuguesa, onde tinha o famoso Enéas. O nome Enéas dele, na verdade, não era o nome dele. O nome dele é Antônio Carlos Ferreira Rocha. Ele recebeu o apelido de Enéas porque jogava na portuguesa no time amador do bairro do Poço e se parecia fisicamente com o Enéas e o futebol também. Então, passaram a chamá-lo de Enéas. Em 1980, quis o destino que o CRB e o portuguesa se enfrentassem no recolher e o Enéas e a portuguesa estavam em campo. Foi um jogo extraordinário do CRB. O CRB goleou por 4 a 1, a portuguesa era uma força. O futebol paulista tinha 4 grandes, como tem hoje, né? Palmeiras e São Paulo, São Paulo, Corinthians e Santos. Três de portes médios ou intermediários, que eram o Guarani e a Portuguesa e a Ponte Preta. O portuguesa era uma força. O Daniel Gonzalez, uruguaio que depois jogou no Vasco, até faleceu em um acidente. E outros grandes jogadores. O goleiro Everton era outro nome de destaque. O Wilson Carrasco. E o CRB goleou a portuguesa por 4 a 1. Enéas fez um gol. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Enéas há alguns anos, quando fazia o programa na Rádio Correia os domingos, né? O programa voltado à história do futebol, onde entrevistava ex-jogadores, trazia áudios de gols antigos, curiosidades do rádio. Enfim, um programa voltado à história do futebol de Alagoas. E tinha o quadro, o Cracks do passado, onde eu sempre entrevistava um jogador a cada domingo. E entrevistava o Enéas, e falei, e perguntei a ele justamente sobre este jogo, CRB português. Vou colocar o áudio exatamente como eu fiz a pergunta na época dele, o áudio da época, acho que isso foi em 2017, 2018, que eu entrevistei. E a resposta dele, explicando e tratando já deste curioso assunto, né? É como o Enéas do CRB terminou, após o jogo, saindo, né? Indo jantar, indo se divertir, junto com o Enéas da Portuguesa. O Enéas da Portuguesa e o Enéas do CRB. Vamos ouvir, então, este áudio, quando eu indaguei ao Enéas a respeito deste histórico jogo. Arquivos sonoros de Walter Luiz. Luiz, 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 Luiz. Ô, Enéas, em 1980, o CRB no Rei Pelé teve um jogo contra a Portuguesa. E eu, na época, era garoto, eu lá na arquivancada, e antes do jogo eu já ficava pensando que eu sabia a sua história, né? Do nome Enéas, eu dizia, olha que coincidência, o Enéas tem esse nome devido ao Enéas da Portuguesa, e hoje vai jogar CRB Portuguesa, e tá em Campos 2. Enéas, antes do jogo, em algum momento, você conversou com o Enéas assim, rapidinho, eu falo, rapaz, olha, meu nome é Enéas, devido a você e tal, ou ele, alguém falou pra ele, enfim, vocês conversaram alguma coisa sobre esse, é um fato curioso, você tem, seu nome não é Enéas, era chamado Enéas em homenagem ao Enéas da Portuguesa, e você o enfrentou no Rei Pelé no dia 16 de março, 4x1, né, inclusive você fez um gol, você conversou alguma coisa com ele antes do jogo, Enéas? Não, só depois do jogo, depois do jogo, aí que era um jogo de 4x1, 4x1. E ele chegava, eu só queria, eu queria conversar com ele até o ano do jogo, aí que ficou pra lá, aí, depois do jogo, aí saiu, 4x1, ele veio até a mim, parabenizado, é muito parabéns, meu xarau, eu disse, não, você, professor, o xarau que botaram meu nome, eu vou botar pra você o seu nome, aí, me apresentei pra ele, aí nessa, depois do jogo, na noite, a gente saiu para o Equandemia, que é o point nosso, o restaurante Equandemia, aí de lá, ficamos conversando a noite toda, o Enéas, quando a Portuguesa, eu e o meu parceiro Munguinho, que eu e o Munguinho eram os dois parceiros, tá entendendo? Eu sei. Aí ganhamos o jogo, aí eu falei a história pra ele, que eu joguei na Portuguesa da Maravilha, o bairro, perto da minha casa, aí, só no show, e na realizada. Muito bem, tá aí o Enéas, contando essa curiosa história, e ele foi à noite, se divertir, ele ficou Munguinho, e o Enéas, da Portuguesa do Equandemia, um famoso local de encontro, tá aí a imagem, que tínhamos aqui em Maceió, no passado. Os quatro gols do CRB, foram, de Mundinho, pelo primeiro, tá aí a imagem do Mundinho, fazendo o primeiro gol, esse tamiza 11 aí, é o Betinho, contra a esquerda, o goleiro Everton, está caído ao solo, o CRB jogou todo de vermelho, a Portuguesa jogou toda de branco. Então, foi um gol de Mundinho, um gol de Osmar Barão, o do Enéas, que foi o terceiro, e Josiu Paulista, que fechou, e confirmou a goleada, por quatro tentos a um. Josiu Paulista, portanto, fez o último gol. Era uma época diferente, já, tínhamos a presença de alagoanos, hoje não temos mais, os empresários não permitem, e hoje, CRB e Social, são mais, eu diria, tínhamos de aluguéis, tínhamos que são alugados, aos empresários, que é que colocam os seus jogadores, ganham dinheiro, e alagoanos não jogam. Neste jogo, o CRB utilizou contra a Portuguesa, 13 jogadores, na época só podiam fazer duas modificações, dos 13, seis alagoanos, jogaram César, goleiro, lateral direito, Cícero Bisouro, zagueiro, Marcos Careta, Marcos Careta, lateral esquerdo, Carlinhos do Pontal, o Patinha, que é o Arnaldo Lira, na época, o jogador Patinha, jogava com a 10, e o Enéas, todos alagoanos, César, Besouro, Marcos Careta, Carlinhos do Pontal, jogaram por alguns anos, o Enéas, o Patinha, todos jogaram por alguns anos, no CRB. O dia em que o Enéas do CRB jantou com o Enéas, ou tomou um show, de repente, para jantar, a modo de falar, sabendo exatamente o que consumiram, mas estavam lá, o Muzinho, o Enéas, daqui, e o Enéas de lá, e este fato, é mais um curioso acontecimento do Porto Badalagoas, mas verídico, nós trazemos, mostramos áudio, mostramos fotos, depoimentos, as mais curiosas histórias do nosso canal, sempre com as devidas provas, de que o fato foi verdade. Agradecendo a todos que nos acompanham, participe, comente as nossas matérias, deixe sempre seu comentário, seu like, compartilhe nossos vídeos com amigos, colocando em grupos de torcedores, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais, nossa intenção é, aqui, contar detalhes da história do futebol alagoano. Detalhes que, muitas vezes, a maioria das pessoas nem imagina que aquilo aconteceu, mas aconteceu. E temos centenas, talvez milhares, de curiosos fatos como este, acontecidos na história do futebol de Alagoas, que vamos aqui sempre trazer, todos eles acompanhados, de alguma coisa que comprove aquilo, uma foto, um vídeo, um depoimento, alguma coisa que, mostre que aquilo que a gente fala, realmente aconteceu. Um abraço a todos, canal futebol alagoano, para sempre, você conectado com a história do futebol. Esse foi mais um vídeo do nosso canal, Futebol Alagoano para sempre. Inscreva-se e conheça mais, sobre a história do futebol alagoano. Aqui só tem raridades em vídeos, áudios e históricas informações. Imagens de jogos do passado, raros áudios do Rádio Esportivo de Alagoas, estatísticas e números inéditos, sobre a história do futebol alagoano, seus clubes, competições e seus personagens. Ajude-nos a fazer um canal cada vez mais forte. Inscreva-se, deixe sempre o seu like, comente, divulgue nossos vídeos, com amigos e colocando em grupos de torcedores, para que todos possam ver também essas relíquias em vídeos, áudios e informações sobre o futebol alagoano. Canal Futebol Alagoano para sempre. A sua conexão com o passado do futebol de Alagoas.